Eu acho que o vídeo matou a televisão. Isto parece contraditório, mas não é. Ou seja, o conceito de consumo de televisão está a desaparecer. E agora as pessoas veem vídeo, independentemente de onde é que é, se é no telemóvel, se é no YouTube, se é no Face, seja onde for. As pessoas veem imagens em movimento. Já não existe aquele conceito de televisão. O conceito de televisão, para mim, é só a informação. Tudo o resto já não associam a televisão. O resto, querem ver uma série, vêem uma série. Querem ver o Netflix, vêem o futebol, vão sair tudo assim e vêem o futebol. Não existe o conceito de televisão que engloba isso tudo. Eles estão se lixando para isso. Eles veem o que querem, quando querem, até pode ser uma parede. Mas eles querem ver aquele conteúdo. Estão se lixando se aquilo está numa televisão, se está num aquário. Para eles é indiferente. E isso é preciso perceber, porque nós estamos aqui hoje, a nossa televisão, as televisões nacionais, não estiveram atentas, ou pelo menos, se sentiram, mas não fizeram nada, e em três anos perderam 35% do mercado. Três anos, 35%. Isto é ruinoso para qualquer pessoa. Daqui a uns tempos vamos estar aqui a falar, lembram-se, quando havia canais nacionais.